Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a bruxa Diana. E o episódio de hoje é A Feiticeira, de Anton Tchekov. A medicina é a minha legítima esposa. A literatura é a minha amante. Este é um dos mais famosos dramaturgos do século... Tem que colocar um eco na voz desse jeito. Do século XIX está chegando a Leitura de Ouvido com este conto temático. E Halloween, vamos fazer pela primeira vez um conto do Anton Tchekov, um dos maiores contistas da literatura mundial, dá pra se dizer. Não apenas da Rússia, mas um grande contista internacional, muito famoso pelos seus contos. E vamos fazer esse conto aí da feiticeira. Vamos ver o que essa feiticeira esconde, o que ela quer e o que ela vai fazer. Boa leitura! A Feiticeira, de Anton Tchekov. Tradução de Maria Jacinta. Era quase meia-noite. Deitado em imenso leito na casa do sacristão, o Xant Savieligkin não dormia. Se bem que tivesse o hábito de dormir cedo como as galinhas. Sob a coberta imunda, feita de restos de estita de todas as cores, apareciam seus ásperos cabelos ruivos. Do outro lado da coberta saiam dois pés enormes, que havia muito, não eram lavados. Escutava. A casa do sacristão era cercada pelo muro curial e a sua única janela dava para o campo, onde se travava uma verdadeira guerra. Era difícil perceber o que fazia a imensa algazarra, ou notar pela perda de quem a natureza punha tudo a pernas para o ar. Mas, a julgar pelo seu esbravejar incessante e sinistro, que repercutia violentamente, alguém estava em perigo. Uma força vitoriosa corria pelos campos, danificava a floresta e os telhados da igreja. Batia furiosamente nas janelas, varria, rasgava, e qualquer coisa vencida urrava e chorava. O gemido lamuriento ouvia-se, ora além da janela, ora no telhado, ora descendo pela chaminé. E não era um apelo de socorro que se sentia nele, mas angustiada consciência de que não havia mais salvação, de que era tarde demais. Os montículos de neve estavam cobertos de uma fina casca de gelo, e lágrimas congeladas tremiam sobre eles e sobre as árvores. Pelos caminhos, os atalhos desafogavam um suco de lama e de neve fundida. Era o degelo. Mas, através da noite opaca, o céu não o percebia e enviava, com toda a sua força, novos flocos de neve. O vento rodopiava como um homem ébrio e, sem permitir a neve tocar a terra, fazia-a voar nas trevas, à sua mercê. Gil Kane ouvia o atordoante conserto e franzia o rosto. Sabia, ou pelo menos julgava adivinhar, a que levava toda essa algazarra e de quem ela era obra. Eu sei, dizia um rosnar, ameaçando alguém com o dedo sob a coberta. Sei tudo! Perto da janela, sentada em um escabelo, estava sua mulher, Raissa Nilovna. Sobre outro escabelo, uma lâmpada de lata, que, como se estivesse intimidada e incerta de suas forças, derramava uma tênue luz vacilante sobre seus largos ombros, sobre os belos e apetitosos relevos de seu corpo, sob suas tranças espessas que tocavam o sol. Costurava sacos de grossa estopa. Suas mãos corriam ligeiras, mas todo o seu corpo, seus olhos, suas sobrancelhas, seus lábios carnudos, seu longo pescoço, imobilizados pelo trabalho monótono e mecânico, pareciam dormir. De quando em quando, erguia a cabeça para relaxar o corpo fatigado e olhar furtivamente a janela, além da qual se desencadeava a tempestade. Mas logo voltava a debruçar-se sobre o grosso tecido. Nem desejos, nem tristeza, nem alegria. Nada transparecia em seu rosto de nariz arrebitado e faces marcadas de covinhas. Assim, como nada expressa uma bela fonte quando não está jorrando. Ao terminar um saco, atirou-o ao chão e, após espreguiçar-se com visível prazer, deteve sobre a janela seu olhar fixo e terno. Pelos vidros, deslizavam lágrimas e a brancura dos efêmeros flocos de neve que, tombando, se fundiam. Vem deitar-te, resmungou o chantre. A mulher não respondeu. Mas, subitamente, seus cílios começaram a mover-se. A atenção brilhou em seus olhos. Savelle, que sobre as cobertas vigiava sem cessar as expressões de seu rosto, ergueu a cabeça e perguntou. — Que há? — Raíssa respondeu docemente. — Nada. Parece que está chegando alguém. Com as mãos e com os pés, Gil Kane atirou longe as cobertas, ajoelhou-se na cama e fitou a mulher com expressão aparvalhada. A luz tímida de pequena lâmpada iluminou a face peluda e crestada do chantre, que deslizou por sua áspera cabeça. — Estás ouvindo? — Perguntou a mulher. Através do ulular contínuo da tormenta, ele aprendeu um som de campainha muito fino, apenas perceptível, semelhante ao zumbido de um mosquito, que se zanga quando é impedido de pousar em um rosto. — É o correio — resmungou Savelle, sentando-se sobre as pernas. A três vértices da igreja passava a mala postal. Quando o vento procedia do lado da estrada, os habitantes da casa ouviam as campainhas. A mulher do chantre suspirou. — Senhor, como se pode viajar com um tempo desses? — Questão de dever. Querem ou não, é preciso trabalhar. O som pairou no ar e extinguiu-se. — Já se foi — disse Savelle, voltando-se a deitar. Mas mal teve tempo de puxar as cobertas, logo o som nítido da campainha novamente a seus ouvidos. O chantre, inquieto, olhou para a mulher. Saltou da cama, sacudindo-se todo, pôs-se a andar em torno da lareira. A campainha ainda ressoou um pouco, depois silenciou, como se tivesse sido arrancada. O chantre murmurou, detendo-se, olhando a mulher, os olhos meio fechados. — Não se ouve mais nada. — Exatamente nesse momento, o vento chicoteou a janela e chegou com um som fino e agudo. Savelle, empadre, desceu, tosseu e arrastou pelo chão seus pés nus. — O correio perdeu sua rota — disse com voz rouca, olhando colericamente a mulher. — Estás ouvindo? A mala postal extraviou-se. — Eu sei. — Eu sei. Pensas que não compreendo? — Sei tudo. Que o diabo te carregue. — A mulher perguntou suavemente, sem desviar os olhos da janela. — Que sabes? — Sei que és tu que fazes tudo isso, mulher diabólica. É obra tua. Esta tormenta, o correio extraviado, és tu a culpada, és tu. — Estás louco ou és imbecil? replicou tranquilamente a mulher. — Há muito tempo venho notando, desde o dia de nosso casamento, senti que há em tuas veias sangue de cadela. — Ora — exclamou Raíssa, surpresa, arguendo os ombros e benzendo-se. — É melhor que faças o sinal da cruz, idiota. — És uma feiticeira, sem remédio — disse em continuação Saveli, voz surda e dolente, açoando-se rapidamente em sua própria camisa. — Embora sejas minha mulher, e de condição eclesiástica, direi em confissão o que és. — É meu dever, senhor. — Protege-me, salva-me. — O ano passado, no dia do profeta Daniel e dos três adolescentes, houve também uma tempestade de neve. E o que aconteceu? Um operário veio ter aqui para aquecer-se. Depois, no dia de Santo Aleixo, o homem de Deus, o rio degelou. O chefe de polícia veio, conversou a noite toda contigo, o maldito. E pela manhã, quando saiu, tinha olheiras e as faces cavadas, hein? — O que dizes disso? — Também por duas vezes, na festa do Salvador, houve tempestades. E nessas ocasiões, um caçador veio passar a noite. — Vi tudo! Que o diabo te carregue! Vi tudo! Ah, agora ficaste mais vermelha do que uma lagosta, vês? — Não viste nada disso. — Tenho certeza! — Vi sim! E neste inverno, antes do Natal, no dia dos dez mártires de Creta, lembra-te? — O escrivão do marechal perdeu-se, não achou o caminho e veio cair aqui, o cão. — E logo por quem te enfeitiçaste? — Por um rélis de escrivão. — Gastar tempo com uma coisa dessas! — Um aborto do diabo! — Um! — Um ranhoso que não enxerga um palmo acima do chão, com a boca cheia de borbulhas e o pescoço torto. — Ah, se ao menos fosse belo! Mas é nojento o cachorro! O xantre tomou fôlego, enxugou os lábios e ficou atento. Não mais se ouvia a campainha, mas o vento bateu no telhado e a janela vibrou novamente. Saveli continuou. — E agora a coisa repete-se! Não é por acaso que o correio se extravia! Podes cuspir-me na cara! Se não é ti que ele procura! Ah! O diabo conhece bem suas tarefas! Vai extraviá-lo e o trarás até aqui! Eu sei! Eu vejo! Não podes mais ocultar-te de mim, guiso do diabo! Monstro de luxúria! Adivinhei teus pensamentos desde que a tormenta começou. — És um imbecil! Então achas que sou eu quem fabrica o mau tempo? — Sim! Tenho certeza! Podes rir! Penas que não tomo nota! Sempre que teu sangue ferve, faz logo mau tempo! E a cada tormenta surge-nos um cretino qualquer! Isso acontece todas as vezes! Logo, és tua culpada! Para ser mais persuasivo, o xantre levou o dedo à testa, fechou o olho esquerdo e prosseguiu arrastando a voz. — Ah! Loucura e danação de Judas! Se fosses realmente uma mulher e não uma feiticeira, devias indagar se esses homens são um operário, ou um caçador, ou um escrivão, e não o próprio demônio disfarçado em suas figuras, hein? Devias indagar, não devias? — Como és cretino, Saveli! Disse a mulher, suspirando e olhando o marido com piedade. Muitas pessoas vinham procurá-lo para curar as febres, das aldeias, dos lugarejos, das fazendas, dos armênios, quase todos os dias, sem que fossem tomados por diabos. E agora se aparece alguém, uma vez por ano que seja, para abrigar-se do mau tempo. Ficas logo pensando em feitiçarias, imbecil que és! — E imediatamente tua cabeça se enche de toda espécie de maus pensamentos! A lógica da mulher abalou um pouco Saveli, afastou os pés nus, baixou a cabeça e refletiu. Não estava ainda firmamente convencido quanto às suas suspeitas, e o tom sincero e tranquilo da mulher o desarmou completamente. No entanto, depois de pensar um pouco, sacudiu a cabeça e disse — Ah, que nunca vem velhos ou aleijados! São sempre homens jovens, os que pedem para passar a noite. Por quê? Se ao menos buscassem apenas aquecer-se? Mas não! Fazem o jogo do diabo! Não, mulher! Não existem criaturas mais ardilosas no mundo do que as da espécie feminina! Do verdadeiro espírito, meu Deus! Tem menos do que um estorninho! Mas da sua malícia diabólica que a rainha dos céus nos salve! Escuta a campanha do correio! Aconteceu logo que a borrasca começou, adivinhei teus pensamentos, fizeste as tuas feitiçarias, teceste as tuas teias, aranha! — Mas que razões tens para me maltratares assim, desgraçado? Disse Raíssa, perdendo a paciência. — Por que te colas a mim, resina? Maltrato-te, porque se suceder alguma coisa essa noite, Deus nos preserve disso. Irei amanhã mesmo, de madrugada, a Jadkovo, procurar o padre Nicodim, para lhe contar tudo. Direi o que se está passando. — Assim, perdoe-me generosamente, padre, não tenho culpa, mas minha mulher é feiticeira. — Por que digo? Por quê? O senhor quer saber por quê? Por isso, por aquilo. — Então, pobre de ti, mulher, serás punida, não só no juízo final, mas aqui mesmo, neste mundo também. Para isso, existem os rituais. Subitamente, bateram a janela. Tão violentamente e de forma tão inusitada, que Savelin empalideceu e encolheu-se de medo. A mulher sobressaltou-se, empalidecendo também. Procedente de fora, soou uma voz grossa, profunda e trêmula. — Em nome de Deus, deixe-nos entrar para nos aquecermos um pouco. Não ouve? Por que é da diágua? Estamos perdidos. — Quem sois? Perguntou a mulher do xantre, receosa de abrir a janela. — Somos da mala postal, respondeu uma outra voz. — Nunca fazes tuas feitiçarias em vão, disse Sabali, um gesto desanimado. — Já chegaram. Eu tenho razão, vês? Mas cuidado contigo. O xantre deu dois saltos diante da cama, atirou-se sobre o colchão e, fungando raivosamente, virou o rosto para a parede. Logo, uma rajada fria bateu-lhe nas costas, a porta ringeu e, no umbral, apareceu um vulto alto, coberto de neve. Atrás dele, um outro vulto, também todo branco. — Devo trazer os sacos? — Perguntou o segundo vulto, o da voz rouca. — Não, podem ficar lá. Dito isso, o primeiro homem começou a desabotuar sua capa de montanha e, antes mesmo de terminar, arrancou-a juntamente como gorro, atirando-a irritado para perto da madeira. Depois, despiu com dificuldade o casaco e atirou-o no mesmo lugar do manto e pôs-se a andar pela sala sem lembrar-se de dizer boa noite. Era um jovem empregado postal metido em uma horrível túnica de uniforme, bastante gasta e em botas surradas e sujas. Reaquecido pelo movimento, sentou-se diante da mesa, estendeu os pés enlameados sobre os sacos e apoiou a cabeça nas mãos. Seu rosto branco com manchas vermelhas guardava ainda a marca dos sofrimentos e das dificuldades que enfrentara. Crispado, expressão angustiada, a neve li que, fazendo-se em suas sobrancelhas, em seu bigode, em sua barba bem aparada e arredondada, era, apesar de tudo, um belo rosto. — Que vida de cão! — falou numa rosna dela, olhando as paredes, talvez sem acreditar ainda que estivessem em abrigo aquecido. — Quase passamos sem ver, não fosse esta luz na janela, nem sei o que nos teria acontecido, e só o diabo sabe quando tudo isso passará. Não há sentido nessa vida cachorra que levamos. — Onde estamos? — perguntou, olhando em torno. Procurava informar-se, baixando a voz, fixando interrogativamente a mulher do xantre. — Próximo a Goliava, na propriedade do general Kalinowski, respondeu Raíssa, tocada e corando. — Ouviste, Stepan? — disse ao companheiro, retido na porta pela largura do saco de couro que trazia os ombros. — Estamos em Goliava. — Sim, tão longe ainda. Deixando escorregar as palavras, com um suspiro rouco e entrecortado, o cocheiro saiu. E pouco depois, reapareceu com um segundo saco, bem menor do que o primeiro. Saiu mais uma vez e trouxe o sabre do correio, pendente de uma larga correia, muito parecido com o longo gládio achatado que os artistas populares colocam nas mãos da imagem de Judite, perto do leito de Olofernes. Depois de enfileirar os sacos ao longo da parede, sentou-se e acendeu o caixinho. — Talvez queiram tomar um pouco de chá, disse a mulher do xantre. — Não se trata de tomar chá, respondeu o homem de cara fechada. — Trata-se de nos aquecermos um pouco e partir o mais depressa possível. Não podemos chegar atrasados para o trem da mala postal. Descansaremos uns dez minutos e seguiremos viagem. Só queremos que tenha bondade de nos indicar o caminho. A mulher suspirou. — Parece castigo de Deus um tempo assim. — Sim, talvez seja. — Quem é a senhora? — Nós? — Somos daqui mesmo, adidos à igreja, pertencentes ao clero. Vejam, meu marido já está deitado. — Levante-se, Savelli, vem dizer boa noite. Antes existia aqui uma paróquia, mas foi suprimida há um ano e meio. Quando os chefes viviam aqui, muita... quando os chefes viviam aqui, vinha muita gente, é natural. Bem que valia a pena termos um padre, mas agora faça ideia. Como poderia viver aqui um clérigo com a aldeia mais próxima, Markovka, as cinco verstas? Savelli, no momento, não tem cargo. Está substituindo o zelador, foi incumbido de tomar conta da igreja. Então, o homem ficou sabendo que, se Savelli tivesse ido falar à mulher do general e escrito uma carta ao arcebispo, certamente lhe teriam dado um bom lugar, mas não o fizera porque era um sujeito preguiçoso e selvagem. Se bem que, servindo ele de zelador, continuamos a fazer parte do clero, esclareceu ainda a mulher do xantre. — E de que vivem? — Há o prado e o jardim da igreja, mas isso não rende grande coisa, disse suspirando a mulher. — O padre Nicodime de Diadcovo, que tem olho grande, acha que, só porque diz missa aqui nos dias de São Nicolau do Verão e de São Nicolau do Inverno, tem o direito de pegar quase tudo para ele e não há ninguém que nos sustente. — Mentes! gritou Savelli. — O padre Nicodime é uma santa alma, uma flâmula da igreja. O que ele pega é regulamentar. O hóspede sorriu. — Como teu homem é zangado, estás casada há muito tempo? — Há quatro anos, contando do Domingo do Perdão. Papai era xantre aqui. Quando sua hora se aproximou, dirigiu-se ao consistório, pedindo que seu lugar ficasse para mim, até que nomeassem um xantre solteiro e eu me casasse com ele. Foi assim que me casei. O correio brincou. — Então, de uma só cajadada, mataste dois coelhos, hein? Pegaste o lugar e pegaste a mulher? Disse a Savelli, que se conservava silencioso e de costas. Savelli agitou nervosamente o pé e reaproximou-se da parede. O hóspede levantou-se, espreguiçou-se e sentou-se sobre um dos sacos. Ficou um instante pensativo. Depois, apalpou o saco em que se sentara, examinando-o, mudou o sabre de lugar e espichou-se com uma das pernas pendentes. — Vida de cão! resmungou, levando as mãos à cabeça e fechando os olhos. — Não desejo uma vida dessas ao mais feroz dos tártaros. Logo, veio o silêncio. Ouvia-se Savelli fungar enquanto o correio adormecido respirava lenta e tranquilamente, deixando escapar a cada exalação um ruído cheio e prolongado. Dir-se-lhe em certos momentos que uma pequena roda mal lubrificada rangia em sua garganta, sua perna trêmula arranhava o saco. Savelli voltou-se sob as cobertas e olhou lentamente em derredor. Sua mulher, sentada no escabelo, o rosto entre as mãos, contemplava o hóspede e seus olhos tinham a fixidez dos seres dominados pelo espanto e pelo medo. irritado, grunheu. Vamos, que estás olhando? Que te importa? Continua deitado e deixa-me em paz, respondeu a mulher sem desviar o olhar da cabeça loura do jovem. Savelli, furioso, suspirou profundamente e de novo virou-se para a parede. Instantes depois, inquieto, ajoelhou-se na cama e apoiado no travesseiro observou a mulher de asguelha. Raíssa, imóvel, continuava a contemplar o viajante. Suas faces estavam mais pálidas e em seu olhar brilhava uma estranha luz. O chantre gemeu, deixou-se escorregar da cama e aproximando-se do homem adormecido colocou-lhe um lenço no rosto. Por que estás fazendo isso? Perguntou a mulher. Para que a luz não lhe bata nos olhos, então o melhor é apagar tudo. Saveli fixou-a, cheio de suspeitas, esticou os lábios em direção à lâmpada, deteve-se, porém, e cruzou os braços exclamando. É uma astúcia diabólica, não existem criaturas mais ardilosas do que as da espécie feminina. Ah, basta demônio de batina, se belou a mulher crispada de raiva. Não perdes por esperar. E, acomodando-se melhor, recomeçou sua contemplação ao jovem hóspede. Não importava que seu rosto estivesse coberto, isso a interessava muito menos do que a visão geral, o conjunto, a novidade e a juventude do homem adormecido. Um peito largo e forte, belas mãos finas e musculosas, pernas rígidas e muito mais atraentes do que as gâmbias de Saveli. Não havia comparação. posso ser o diabo de batina, disse Saveli ao cabo de alguns instantes. Mas eles não têm o direito de vir dormir aqui. Sim, não têm o direito. O serviço deles e dever do Estado e nós seremos responsáveis também se permitirmos que percam o horário. Quando se transporta a mala postal, deve-se levá-la a seu destino. Não se tem o direito de dormir. Ei, tu, gritou. Tu aí, cocheiro, como te chamas? Queres que eu te conduza? Levanta-te. Não está certo dormir quando se tem a responsabilidade da mala postal. Perdeu a paciência, precipitou-se para o correio e puxou-o pela manga. Ei, doutores! Enquanto se pode andar, o dever é caminhar. Se não se pode, tanto pior. O que não é certo é ficar dormindo. O jovem abriu os olhos, esticou o corpo, sentou-se sobre o leito improvisado, correu o olhar ainda perturbado pelo quarto e deitou-se novamente. Savelli puxou-o mais uma vez pela manga, martelando as palavras. Afinal, quando pretendes partir, a mala postal existe para chegar a tempo, não compreendes? Vou mostrar-te o caminho. O jovem entreabriu os olhos, aquecido, prostrado, amolecido pela doçura do primeiro sono, não totalmente desperto ainda, via, como através de um véu, o colo branco. Olhar fixo e úmido de raíça. Fechou os olhos e sorriu como se tudo aquilo não passasse de um sonho. Ouviu uma doce voz de mulher. Como será possível viajar com um tempo desses? Fariam melhor dormindo o quanto quiserem? E a mala? Quem levará a mala? Tu a levarás? Savelli falava alarmado. O hóspede abriu os olhos, contemplou as vivas covinhas da mulher, lembrou-se do local em que se encontrava e compreendeu. A ideia de sair pelas gélidas trevas arrepiou-o da cabeça aos pés. Franziu a testa, bocejou. Bem que ainda podíamos ficar por uns cinco minutos. De qualquer maneira, já chegaremos atrasados? Ouviu-se a voz do cocheiro à porta. Talvez ainda a gente chegue a tempo. Com um tempo mau assim, o trem deve estar atrasado. O jovem ergueu-se, espreguiçou-se e sem pressa vestiu o casaco. Savelli, vendo que os homens do correio se preparavam para partir, relinchou de satisfação. Ajuda-me aqui! gritou o cocheiro, procurando levantar um grande saco. O chantre correu em seu auxílio e arrastou os sacos para o pátio. O outro empregado público começou a desdobrar seu grosso manto. Raíssa olhava seus olhos como se procurasse sondar-lhe a alma. Pelo menos deviam tomar um pouco de chá. Bem que eu gostaria, respondeu o jovem. Mas já está tudo preparado. É verdade que, de qualquer maneira, já estamos atrasados. Então fique, sussurrou a mulher, olhos baixos, tocando-lhe a manga. O jovem conseguiu, enfim, desatar o nó do manto e indeciso colocou-o dobrado no braço. Sentia-se arder perto da jovem mulher. Que lindo pescoço. Acariciou-lhe levemente o pescoço com a ponta dos dedos. Sentindo falta de resistência, tocou suas mãos, seu colo, seus ombros. Como mais bela. Fique mais um pouco para tomar chá. Ouvia-se de fora a voz do cocheiro. O que está fazendo com este saco, seu cara de arroz? Põe-a atravessado. Fique, dizia a mulher. Veja como a tempestade está rugindo. Ainda não totalmente desperto, não podendo resistir ao apelo amolecedor de um sono sadio. O jovem foi subitamente tomado do desejo da mulher próxima, esquecendo os sacos de cartas, os trens-correios, todas as coisas do mundo. Assustado como se quisesse fugir ou ocultar-se, voltou as costas à porta, abraçou a mulher pela cintura e já se debruçava sobre a pequena lâmpada para extingui-la, quando ouviu o ruído de botas no corredor e o cocheiro apareceu. Atrás dele, Saveli olhava-o, deixou cair rapidamente os braços, hesitante. Tudo pronto, disse o cocheiro. Por um segundo ficou imóvel, depois sacudiu a cabeça e completamente desperto seguiu o cocheiro. Raíssa ficou só. Vamos, sobe, mostra-nos o caminho, ouviu ela. Uma campainha começou a tocar, preguiçosamente, depois outra e mais outra e os sons encadeando-se suavemente distanciaram-se. Quando, pouco a pouco, extinguiram-se, a mulher do chantre ergueu-se e pôs-se a andar nervosamente. Muito pálida, de início, enrubeceu logo. Seu rosto convulsionou-se de ódio, a respiração ofegava, os olhos brilhavam num lampejo de irritação selvagem e cruel. Andando como se estivesse preso em uma gaiola, lembrava um tigre espicaçado com ferro em brasa. Deteve-se um instante, lançando um rápido olhar sobre o alojamento. O leito ocupava quase a metade do compartimento. Alongava-se na extensão da parede com o seu colchão sujo, seus travesseiros duros e cinzentos, suas cobertas feitas de trapos. Formava um amontoado informe muito semelhante à cara do chantre, quando ele cedia o desejo de se empomadar. Do leito até a porta que dava para o corredor frio, avutava a lareira, com os seus esfregões e as panelas suspensas. Tudo, sem excluir Saveli, apresentava-se no superlativo da imundice, dentro do ambiente esfumaçado, no qual parecia estranho ver-se o pescoço alvo e a pele macia e fina da mulher. Raíssa correu à cama, estendeu a mão como se quisesse dispersar, pisar aos pés, reduzir a poto do aquilo, mas, apavorada ao contato de toda aquela imundice, recuou e recomeçou a andar. Quando, duas horas depois, Saveli voltou, coberto de neve e estenuado, já a encontrou deitada. Seus olhos permaneciam fechados, mas, pela leve palpitação do rosto, o Chantra adivinhou que não dormia. Não pôde privar-se de feri-la, de ofendê-la, embora em todo o trajeto de volta tivesse prometido a si próprio nada dizer-lhe até o dia seguinte e não tocá-la. De nada serviram suas feitiçarias, ele se foi. Falava com uma ironia malévola. Raíssa, no entanto, calava-se. Somente o queixo tremia. Saveli despiu-se lentamente, passou por cima do corpo da mulher e deitou-se bem junto à parede. Encolheu-se murmurando. Explicarei tudo amanhã ao padre Nicodim. Contarei a mulher que tu és. Ela se voltou bruscamente, seus olhos faiscavam. Podes ficar com a casa, mas vais procurar outra mulher na floresta. Não sou a mulher que mereces. Ah, como seria bom que estourasses de uma vez. Que grosseiro, que vagabundo caiu-me em cima. Deus me perdoe, eu que sinto. Vamos, vamos, dorme. Sou muito desgraçada, disse solução da mulher. Se não tivesse desaparecido, talvez eu casasse com um negociante ou com um nobre. Se meu marido fosse outro, eu o amaria agora. Por que a neve não te sepultou de uma vez? Por que não ficaste congelado na estrada, Herodes? Chorou longamente. Por fim, suspirou bem fundo e acalmou-se. A tormenta crescia cada vez mais além da janela. Na lareira, na chaminé, do outro lado das paredes, alguma coisa chorava. E a Seveli parecia que esse choro era dentro dele próprio e perto de seus ouvidos. Naquela noite, ficou definitivamente convencido da verdade e de suas suspeitas em relação à mulher. Não duvidava mais do que, com a ajuda do maligno, ela dispusesse das tempestades e das troicas do correio. Não duvidava. E, como para aumentar seu sofrimento, esse poder sobrenatural, esse mistério e essa força selvagem davam à mulher, deitada a seu lado, um fascínio especial, incompreensível mesmo, que nunca percebera antes. Sem que se desse conta, ele a poetizara e parecia lhe que se tornava agora ainda mais branca, mais suave, mais distante. Feiticeira! exclamou com raiva. Fora sua nojenta! No entanto, na suposição de que, já acalmada, ela começasse a respirar regularmente, tocou-lhe a nuca com os dedos e tomou nas mãos sua pesada trança. Ela não o sentiu, mas, saudacioso, acariciou-lhe o pescoço. Deixe-me! gritou a mulher e, com o cotovelo, bateu-lhe tão fortemente no nariz que centelhas cegaram seus olhos por instantes. A dor do chantre acalmou-se logo, mas, seu suplício continuou. E esse foi A Feiticeira de Anton Tchekov. Anton Tchekov? Anton Tchekov? O que é o certo? A gente não é especialista em russo, né? Não adianta. Eu me esforcei nos nomes ali do conto, mas, né? É, vamos falar, então é o Anton Tchekov, A Feiticeira. Então já vamos pedir desculpas de cara, assim, né? Com as pronúncias de russo. Não pode pedir desculpa. Não, né? Então, desculpa. Então, desculpa, eu não vou pedir desculpa. Falamos tudo certo, deixa... Quem que entende russo? Bom, algum literato aí, né? Com doutorado, deve ouvir falar. Não, falaram errado essa palavra. Mas, enfim, né? Mas a gente não se importa de perder pra eles. Eles estudaram muito, muito mais que nós, né? Apesar de a gente estudar bastante. Mas, então, o Anton Tchekov é o mestre do conto moderno. E é muito legal porque ele faz as suas histórias na grande maioria com personagens simples e pobres, né? E ele trata das coisas cotidianas, mas colocam o quê, né? De observação, assim como a gente tem nesse conto a vida desse casal, né? Uma mulher linda, bela, atraente e um homem horroroso. Sujo. É, mas é muito interessante porque é cheio de dualidades, né? Também. Porque logo que começa você... E o nome do conto, né? A feiticeira. Logo que começa você... Essa mulher tem coisa, essa mulher tem coisa. Mas daí começa a dar o conto... Tipo, começa a virar, né? O jogo. Não, não é muito... Não é bem a mulher que vai ser a vilã, né? Apesar do conto ter esse nome, assim, que sugere que é ela, a vilã, né? É... Ele joga, assim, pra esse comportamento aí masculino. É, é muito interessante que a gente vê nesse conto uma tensão patriarcal, né? Sustentando essa relação entre eles. E eu fiz uma leitura com a própria vida do Anton Tchekhov, que a gente vai entrar na biografia daqui a pouco, falar da família dele e tudo mais. Mas ele nasceu numa sociedade bem patriarcal e ele tava sujeito às forças do pai. Quando ele se desgarra da família é que ele se liberta também pra literatura. Então vai ser interessante a gente falar disso daqui a pouco. E a história dessa mulher... Opa, desculpa. Você tá com essa pulseira gigantesca. Eu pus minha pulseira de bruxa aqui, tô batendo no bruxa. Tá batendo. Vou ter que tirar pra não atrapalhar aqui. A cenografia, né? Hoje tá tudo muito diferente, né, Lucas? É, abertura... Você fala bastante com as mãos, então... Ele teve que fazer três vezes que eu, pá, bati aqui e dava problema. Mas, enfim... A gente tem, então... Como você bem falou, esse antagonismo, né? Esses dois lados. Mas, então, ele trouxe esses paradigmas técnicos também pro conto. Ele tinha uma máxima num credo literário que dizia a brevidade é a irmã do talento. É muito legal o que ele fez com o conto. Por isso que ele é considerado o mestre do conto moderno. É, muito interessante. Já que estamos falando aí das frases que ele falava, eu separei uma que tem muito a ver com esse conto de hoje e com vários outros dele, né? Que ele fala assim... Quando eu escrevo, confio inteiramente no leitor, supondo que ele próprio acrescentará os elementos subjetivos que faltam ao conto. Ou seja, né? A gente viu aqui hoje uma história que tem esses elementos que ficam faltando, né? E você como leitor é muito legal fazer esse exercício de você tentar descobrir, né? Ou fazer as suas próprias teorias ou fazer como a gente tá fazendo, conversar, né? Sobre. E preencher essas lacunas. E o que é... Alô, né? Hollywood que não faz mais isso, né? Que pega os... Dá tudo na cara. Pega a audiência na mãozinha ali. Vamos aqui caminhar comigo. Isso aqui é isso. Aquilo ali é aquilo. E é muito legal quando tem um diretor e aqui no caso o escritor, né? Que deixa essas lacunas, né? Um que deixa muito essas lacunas é o Christopher Nolan, né? Hoje... Em filmes. É, em filmes, que é muito interessante. Cita alguns títulos pro leitor de ouvido se situar. O Christopher Nolan, o último dele, né? É o Tenet. Que ele... E antes do Tenet teve o Dunkirk. Antes do Dunkirk... Tenso, tudo tenso. Antes do Dunkirk teve o Interstellar. É muito bom. Antes do Interstellar teve... Vamos ver, acho que... Ah, não vou lembrar. Mas daí tem o Inception, né? Então são todos... Ah, esse eu adoro. É, são todos filmes que deixam assim... Aquele ponto de interrogação, né? Como que é mesmo a tradução do Inception? A origem, eu acho que é. Será? É, é a origem. Talvez você tenha assistido por esse nome aí, leitura de ouvido. Então é... Aqui o Tchakoff, a gente vê ele deixando essas lacunas, esses pontos de interrogação que a gente vai preenchendo, né? O que é, pra mim, é assim, o ápice de um autor quando ele faz isso. Eu fico muito satisfeito porque não te chama de ignorante, né? Ele parte desse pressuposto que você vai saber interpretar o que ele tá falando. É, além de tudo é um conto muito bonito na descrição, né? Era quase meia-noite, né? E a neve lá fora, aquela coisa, alguém estava em perigo. Então ele cria todo um clima, né? Pra você imaginar. E ele descreve essa casinha, né? Esse casebre onde o casal vive. Parece que é algo muito pequeno, né? E o homem tem esse comportamento de estar ali na cama. Dá a impressão que só tem a cama e a lareira, né? E as panelas penduradas. Esse que é o legal do livro, do audiolivro, que você vai imaginando. Você imagina bem, né? Eu imaginei como se fosse uma torre abandonada, assim. Algo tipo que é só um quartão enorme, né? Uma coisa ali jogada, assim, cama e tal. E muita sujeira, né? A começar dos pés dele, né? O Savly falou de cara ali que os pés não eram lavados há muito tempo. Isso tem um significado forte também, que a gente pode avaliar. Primeiro pra situar que eles eram um casal pobre, né? Então depois eles tratam da economia do casal no próprio conto. Quando chega o cara do correio que começa a fazer perguntas, a gente tem ali um debate econômico acontecendo também, né? Lembra que fala mas vocês iam vindo o quê, né? Mas, ah, mas então ele... Daí ele descobre como que foi o casamento, como que aquela mulher tão bonita foi parar com aquele cara, né? Então, existe esse debate social de pano de fundo também. Quem sabe algo que ele como médico, que a gente vai entrar na biografia, vai falar como ele se tornou médico, mas e o que ele fez a partir disso, tinha também esse aliar, né? Essa tensão de estar trazendo dessa forma. Eu achei muito interessante que é sutil, você continua inebriado pela fantasia ali do momento, do que está acontecendo, será que a mulher seduziu, né? Enfeitiçou mesmo o cara a ponto dele chegar na casa, mas ao mesmo tempo tem esse debate muito real. Por isso que você fala que ele trata... Eu tinha percebido essa parte real e é bem sutil mesmo porque faz parte da descrição, até da ambientação, né? Do conto, esse posicionamento social, assim, né? Justo. Tem duas coisas que todo mundo que estuda Anton Chekhov fala, que ele trabalha a condição humana e as relações sociais, né? Trabalhando com esses personagens simples e empobrecidos, né? Então, isso está muito nítido nesse conto também. E a gente trouxe o conto com essa temática agora, né? Porque a gente está aí, né? As vésperas de Halloween, a gente não gosta muito de datar, né? O podcast. É, se você não está ouvindo no Halloween, você tem certeza que a experiência não muda. Não vai ser igual, né? Não, eu diria que a experiência não muda tanto, né? É claro que se você estiver ouvindo aqui na data de publicação, né? Do podcast, vai ser talvez mais divertido, né? É, porque você entra no clima... É que a gente aqui em casa tem filho e os filhos ficam com o Halloween na cabeça nessa época. Então, a gente entrou um pouco nessa também, até com os... Legal, legal. Vamos voltar aqui. Então, é... A feiticeira, né? Que em alguns momentos a gente... Você queria muito que fosse a bruxa, né? Mas até fui pesquisar essa diferença, sabe? E é muito legal, né? Até me apresentei de brincadeirinha a bruxa Diana, mas é porque eu gosto dessas coisas de magia, né? E a bruxa tem relação com magia mesmo, né? Sim. Com ter essa sabedoria ancestral de lidar com ervas, fazer as porções e tudo mais. E a feiticeira está para uma mulher atraente, né? Que é o... Por essência, né? A raíça. Até o nome atraente, né? É, o nome forte. E... É... Você não sabe se ela tem mesmo ou se ela não tem. Chega no final ali... Qual é a sua opinião? Ah, eu acho que ela tem. Eu também acho que tem. Eu acho que ela tem. Aquela hora que ela começa a mexer a sobrancelha de uma forma... Porque ela é muito... É... É muito... Qual que é a palavra, assim? Ela é muito calma nas colocações. Tipo, tem uma sabedoria nas palavras, assim. Uma certa calma para lidar com as coisas que é adquirida, assim. Eu acho que com... Não com uma... É... Com uma mulher desse cara porco aí, mas... É... Com uma mulher que já tenha uma bagagem, assim. Talvez de bruxa. É, até eu fiquei um pouco preocupada porque nessa tradução... Não estou questionando a tradução. Achei super bem feita, assim. Bem legal. Mas a gente vê que o cara xingava, né? Ele usava xingamentos. Então ele xinga a mulher, ele deplora a mulher. Mas aí a gente tem que inverter isso e perceber como ela tinha a categoria, né? Ela não caiu no jogo dele. Só no final, realmente, ela ficou muito desolada porque ela percebeu que a vida dela era isso mesmo e não tinha outra forma, né? Tinha com uma cotovelada no nariz ali e acabou, né? Acabou com essa incógnita. Viu? E a cotovelada... Bom, eu gosto de fazer essas leituras, assim, transversais, né? Ela deu uma cotovelada no narigão dele e tem um momento que fala que ela tem um narizinho fino e arrebitado. É, então faz algumas referências. E também isso de ela ser próxima da igreja, né? De eles serem próximos de uma igreja que não está mais sendo visitada, que está abandonada. Então isso também tem o seu significado, né? Não é por acaso. Podia ser uma cabana na floresta. Poderia ser qualquer... Uma estalagem, qualquer coisa, né? Mas não, é um... Parece... Deu a impressão que é como se fosse a casa do caseiro que cuidava da igreja, sabe? Uma casinha do lado da igreja. E tem uma outra inconstância que ela fala que eles têm um jardim pra se manter disso, mas... Primeiro, como que hoje você tira renda de um jardim? Segundo, o jardim, que é pra ser uma coisa bonita, não é, assim, descrito como as mil maravilhas e nem parece que traz felicidade, que a priori o jardim é um lugar feliz. Dá pra imaginar que eles cuidavam de um cemitério, até. É, então tem... Olha quanta coisa a gente pode tirar desse conto, né? É, então tem todos esses pontos de interrogação que a gente começa a preencher e estamos preenchendo agora com você e ouvindo. Camadas super profundas. Vamos entrar na biografia? Curiosidade muito legal é que ele, quando começou a publicar em revistas, ele usava um pseudônimo que eu achei até cômico e ele trabalhou muito com o cômico em si também no começo, né? Que era Antocha Tchekontê. Terminava com CH. É, não sei se é assim que pronuncia, óbvio, né? Mas escrevendo na língua portuguesa é Antocha, né? Com CH. Aham. Achei bem interessante. E aí? Então vamos lá. Ele nasceu... Vamos começar pelo começo. Ele nasceu no sul da Rússia numa cidade chamada Taganhog. Taganhog, no dia 29 de janeiro de 1860. ele foi contemporâneo, né? Eu gosto sempre de trazer isso. Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde, o próprio George Orwell, é, né? Orwell? Qual do? Que a gente trouxe do último conto? É. H.G. Wells. H.G. Wells. Nossa, meu Deus. George Orwell. Foi para onde? Não, o George Orwell, não. É, o H.G. Wells e outros, né? Inclusive ali dessa época, mais ou menos numa década nasceram essas pessoas que eu acabei de citar e entre eles o Anton Tchekov. Então é bem legal a gente trazer esses nomes grandes assim, né? Perceber que é um momento em que as pessoas escreviam, né? E faziam essa diferença na literatura mundial. Tava lá na Rússia passando frio lá, mas tava escrevendo. Isso. Então, ele nasceu numa família super numerosa, seis filhos, né? Ele tinha mais cinco irmãos, quatro meninos e duas meninas ao todo na família. E o pai dele era um... tinha uma mercearia que o próprio Anton trabalhou nessa mercearia no começo ali e eles passavam bastante dificuldade financeira. Tanto é que o pai dele se encheu tanto de dívida que ele precisou fugir dali, ele tava ameaçado de prisão. Então ele vazou de Taganhog pra Moscou. Ele... O Anton ficou sozinho com o irmão, o Mikael. Eles ficaram ali... O Mikael ficou só mais um ano pra terminar o ensino médio, que era chamado de liceu, né? E depois o irmão voltou também junto da família e ele ficou, então, na cidade natal dele por mais um tempo, dando aulas. E nesse momento, então, livre dessa condição patriarcal, ele dá vazão à sua via literária, né? Ele escreve textos e começa a se relacionar nesse sentido principalmente com o teatro, porque ele foi um grande dramaturgo. Então essa é uma questão, assim, que a gente tem que trazer sobre ele, mas além das obras de ficção, ele deixou vários escritos documentais também, como ensaios jornalísticos, cartas, diários e cadernos de anotações. Nossa, muito bacana. Tem mais coisa pra falar sobre eles. Quer falar algo antes? Não, não, pode continuar. Então, nesse momento, depois desse período que ele já se relaciona com revistas literárias, ele vai, então, pra Moscou e começa o curso de... Medicina. Medicina. Começou em 1879 e concluiu esse curso em 1884, já começou a trabalhar como médico. Ele mantinha as duas profissões, né? Ele era escritor e era médico também. Por isso que eu trouxe essa frase, né? É uma frase dele e ele escreveu numa carta pro Servo Rhin. Todos os R's eu puxo como se fosse francês, mas aqui eu tô falando de russo, mas tudo bem. E ele tratava isso mesmo, a medicina é a minha esposa e a literatura é a minha amante. É, muito legal. Eu separei algumas frases até antes de você continuar aí. Aham, vai daí. Que é muito interessante e muito atual também. Tem uma que ele fala aqui da internet até. Olha só. Tô brincando. Mas ele... Isso é tua leitura. Foi a minha leitura. Mas ele fala das famosas pessoas que se educam por WhatsApp hoje em dia, né? Mas enfim, olha. A multidão pensa que sabe de tudo e entende de tudo. E quanto mais estúpida ela é, mais ampla parece-lhe o seu horizonte. Então, hoje a gente vê essa abundância. Esse movimento. Esse movimento de abundância de informação e quanto mais a pessoa vai atrás dessa informação em lugares que ela não deveria estar indo, né? Buscar informação. Não oficiais. Parece que o horizonte dela abre mais. Parece que ela vai... Nossa, eu tô sabendo mais agora. Foi você que bateu agora. Agora eu batei. Parece que ela... Agora eu tô entendendo demais coisas, mesmo que aquelas coisas não tenham fundamento nenhum, né? Mas tem essa frase dele que fala sobre essa informação, né? Super bom. Manda outra aí. Que as pessoas têm. E daí ele fala uma coisa aqui que a gente comenta várias vezes quando a gente tá criando os nossos próprios textos ou desenhos ou músicas, enfim. Aqui nós dois a gente sempre fala pra... A gente mostra um pro outro, né? Olha, o que você acha e tal. Eu tô achando meio ruim, tá? E a gente sempre comenta que a gente... Eu nunca uso o termo ruim. Eu digo que não tá bom o suficiente. Modo de falar. Mas claro que a gente se cobra. Mas a gente sempre vai naquela... Querendo julgar o que a gente criou, né? Querendo julgar a arte dele. Ele fala assim, o artista não deve ser o juiz de suas personagens. Ótimo. Então, aqui ele... Eu vejo dois sentidos. Isso de você não julgar, né? O que você tá fazendo. Quem tem o papel de julgar o público? Porque você tá fazendo, né? Pras pessoas, você não tá fazendo só pra você mesmo. E ele também fala aqui de... Que o escritor não deve julgar, né? Então, ele não... Como a gente viu no conto de hoje, ele não julgou a mulher ali em algum momento, né? E tal. O narrador não julgou, né? É, ele deixou você decidir, né? Ou os personagens. Ele foi simplesmente comunicador daquela história. Muito bom. E isso tudo que você falou me veio à mente aqui uma teoria do Antônio Cândido, um grande teórico de literatura, que ele sempre trabalhou com o tripé. Autor, obra e público, né? Então, um não existe sem o outro. Só existe uma obra com um autor que a cria e a obra só se fundamenta de fato e se valida quando tem um público consumindo. Então, assim, um monte de livro na prateleira não significa nada. Enquanto alguém não tirar dali, abrir, consumir, degustar, digerir, ruminar e assim sucessivamente. Não é feito pra ler sozinho, igual o Franz Kafka queria fazer com as coisas dele. Mas é interessante isso, porque como médico também, eu acho que ele trouxe essa visão diferente. Eu anotei, assim, umas coisas muito legais que ele fazia, sabe? Que tem a ver com sociedade, já que esse é o debate que a gente tá trazendo aqui, né? Como é que o público vê isso? Então, eu vejo que ele teve uma preocupação social também, além de todo esse entretenimento que ele criou pela literatura, ó, ele fez, é, cedeu direitos autorais pra vítimas da seca no leste da Rússia, ele ajudou em epidemias de cólera também financeiramente e comprou livros pra bibliotecas da sua cidade natal, vou falar de novo o nome, Taganhog. Taganhog, parece uma cidade do Game of Thrones. É verdade. E, mais ainda, ele financiou também construção de várias escolas em aldeias da Rússia. Então, é muito, um trabalho assim, tudo isso tirado da literatura, com certeza motivado pela sua visão da medicina, né? Sua visão de médico, de alguém que tratava de pessoas. Então, eu achei isso muito interessante mesmo. Ele se casou só em 1901 com a Olga, né? Já tô falando com intimidade da Olga. E ele acabou morrendo em 1904, viveu três anos com a mulher, né? Casada. Tuberculose, né? Ele morreu. Ele também. Doença vassaladora. E essa Olga era uma atriz, né? Atriz de teatro. Ah, legal. Era atriz de teatro e foi pra tuberculose, né? Não é o primeiro autor que a gente traz com a leitura de ouvir que morreu de tuberculose. Vixe, é difícil que não morreu de tuberculose, né? Aí, eu vou falar aqui das peças dele. Sim. Que a gente tem a peça A Gaivota, que tem duas histórias sobre essa peça. Primeiro, quando ela estreou, foi um fracasso. As pessoas vaiaram até. Ele se prometeu que ele não ia mais fazer teatro nesse sentido e tudo mais. Aí, veio um super cara. Adaptou essa peça. Fez, compôs essa peça. Chamada Stanislavski. Nossa, Stanislavski. É o nome do... Enfim. Que produziu a peça de teatro dele, né? O dramaturgo que pegou o texto dele e levou pro palco. Daí, foi um sucesso avassalador. E isso dá pra gente uma visão bem legal, né? Porque, normalmente... Como é que aquela mandorinha sozinha não faz verão, né? É, tem que ter o escritor e o diretor ali, né? Não pode ser, né? E depois saíram mais três peças muito famosas dele, que é Tio Vânia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. É, muito legal. E ele tem uma infinidade de contos, né? A gente vai trazer, vai voltar com ele, com certeza, mais vezes. Eu já tô até com um ali pra época do Natal. Vou nadar mais um. Mas tem um muito legal que se passe numa véspera de Natal. É, então a gente vai trazer mais contos do Tchokov. Que ele tem o mais famoso dele, eu acho que é aquele Adama e o Cachorrinho. Eu nunca li. Depois tem o Homem no Estojo. Homem no Estojo. Esse eu já li, que é bem interessante também. Trata muito mais do que o conto de hoje. ele trata sobre esse comportamento humano, assim, de forma bem profunda e com uma visão bem única, assim. Então ele tem, nossa, ele tem uma porrada de contos mesmo que, assim, a obra dele é gigante. É, muito legal a gente ter trazido ele. Principalmente nesse momento bacana que a gente tá vivendo. Porque hoje a gente tem uma nova apoiadora. É, recebemos um novo apoio, né? Que é da Daniela Veríssimo. E ela mandou um e-mail muito especial pra gente. É, então antes de eu entrar no e-mail dela, né? Se você não sabe, o apoio que a gente fala é entrar no apoia.se barra leitura de ouvido e nos apoiar lá com uma quantia de 5 reais acima até o seu bolso, qualquer quantia mensal que o seu bolso alcançar ali. Então esse é o nosso, se você quiser nos apoiar, entrar lá pra apoiar a causa da literatura. E o nosso podcast. Eu não quero deixar de falar uma coisa. A Virginia Woolf gostava muito do Entente de Acordo. Ah, é verdade. Eu até separei aqui um trecho desse livro, Um Teto Todo Seu. É um livro muito recomendado pra você ler. É um livro de ensaios da Virginia, mas parece um... Quase um romance. Parece um conto, parece um romance mesmo. Que é muito bacana a forma como ela coloca. E ela diz assim, ó. Veja se você não vai ler a raiz aqui. Qualquer mulher que tenha nascido com um grande talento no século XVI, certamente teria enlouquecido, atirado em si mesma ou terminado seus dias em um chalé nos arredores da vila meio bruxa, meio feiticeira, temida e escarnecida. Parece que falou do conto de hoje, né? Então vamos continuar aí com a... Daniela, é pra você esse... Com o e-mail da Daniela Veríssimo. Foi muito legal, ela mandou um e-mail, fez um apoio e mandou um e-mail. Falou assim, bom dia, Daiane e Lucas. Como admiro o trabalho de vocês. Parabéns, o podcast Leitura de Ouvida é muito bom. Me apaixonei desde o primeiro que ouvi. Tive contato com os podcasts por acaso no segundo semestre de 2020, quando eu estava pesquisando sobre audiolivros. Desde então já ouvi quase todos e adorei que vocês incluíram os comentários ao final. Ah, valeu. A gente também, acho que contribui bastante. A voz da Daiane é leve, calma, perfeita. Uh! Muito, muito bem. Perfeito. Eu também, também acho. Os efeitos que o Lucas coloca transformam a experiência de ouvir em algo muito, muito agradável. Também acho. Ah, muito obrigado aí. E ela continua. Parabéns pela... Eu fiz uma pausa estranha, mas tudo bem. Parabéns pela qualidade dos conteúdos e comentários. Percebe-se que há muito tempo de estudo e pesquisa para cada podcast. Certamente uma ótima formação acadêmica por trás. Daiana, sou sua fã. E o Lucas, que ainda se... Que anda se saindo muito bem nas interpretações e comentários. Adoro. Opa, muito obrigado. Ela é farmacêutica. Ela fala aqui. Sou farmacêutica e depois do colegial confesso que nunca mais procurei literaturas, exceto as acadêmicas relacionadas com a minha formação na graduação e pós. É, isso aí é muito comum, né, Daniela? A gente começa a estudar e a gente não acha mais tempo para... Fruição. Ler os livros que a gente quer ler, né? A gente lê aqueles que são por obrigação para a gente conseguir essa formação. Eu passei por isso. Todo mundo faz graduação, passou por isso, né? Não só graduação, né? O mestrado, o doutorado. Sempre você tem um monte de leitura obrigatória para fazer. É, mas é bom que a gente... O interessante é daí você... Quando você conseguir voltar para essas leituras que você quer fazer, né? Você continuar mesmo, né? Não parar totalmente. E que bom que o nosso podcast está te ajudando aí. Ela falou, tenho super consciência de minha ignorância literária. Ah, até parece. Mas o que impressiona é ver o tanto que a escola simplifica as informações. Eu tive contato com os poucos autores portugueses e com os brasileiros na escola pública, que sempre estudei. É, a gente também tem... Muitos dos autores, assim, que eu conheci fora desse domo nacional, né? Foi indo por conta própria lá na biblioteca do colégio. Eu ia para a tia da biblioteca e falava, indica alguma coisa pra mim. E ela sempre indicava certas coisas lá. Eu pegava, lia livros que a professora não indicava, né? Aham. É, eu também. Literatura inglesa, angolana... Agora a russa, a gente trouxe aqui, é mergulhos que vêm depois, né? Não é assim, tão na cara. Verdade. Ela fala assim, ó. Pra mim, cada episódio de vocês é uma aula. Muito legal. Não tenho muito tempo pra acessar as redes sociais, pois trabalho em período integral e tenho três filhos. Mas já divulguei muito e conversei com os... Já divulguei muito vocês em conversas com amigos. Vocês são demais. Ah, isso é muito legal. Parabéns, abraços. Eu adoro. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Ai, que nome bonito. Mas eu quero pôr os quatro aqui. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Olha só, realmente tem estudo todo episódio. Eu faço duas páginas de anotações. O Lucas faz também as anotações dele, estuda muito. A gente faz as interartes. A gente gosta de fazer essa conexão. E o apoiador de R$15,00 acima recebe todo o estudo em primeira mão, todas as semanas, né? Eu faço um PDF, vai junto a arte de capa ali representando e vai pra todo apoiador. Então, o primeiro abraço é pra Daniela Veríssimo. Então, aí, obrigado. Vamos citar todos os apoiadores de Leitura de Ouvido. E você também que está nos escutando e você ainda não nos apoia. Entra lá e... Só pra dar uma conferida, sem obrigação. apoia.se barra leitura de ouvido que você vai estar apoiando não só nosso podcast, né? Mas a gente está levando a literatura pra pessoas que não enxergam mais direito. A gente tem vários leitores de ouvido que tiveram que fazer alguma cirurgia no olho. Ou, ah, eu tenho catarata, não consigo mais ler. Enfim, né? Ou aquele que não tem tempo de ficar buscando livro e aqui a gente já fez todo o filtro. Ou piazada, né? A gente fala que piazada não sou. Ou essa galerinha que quer estudar pra Enem, pra vestibular e tal. E também, né? Hoje em dia ninguém tem tempo. Nem os jovens não têm mais tempo. E daí eles chegam no nosso podcast pra conhecer os autores de forma mais rápida, né? Que aqui a gente traz os contos e poemas. Então, se você entrar lá no apoia.se barra leitura de ouvido, você vai estar apoiando tudo isso, né? Digamos que é a causa da literatura que hoje a gente vê que são os fortes que ficam na literatura. Que é onde está o conhecimento de verdade, né? Não está na internet, não está no WhatsApp, enfim. A literatura é o conhecimento, digamos, concentrado. Eu gosto que a literatura tem ramos em todas as áreas do crescimento humano. Na história, na geografia, na sociologia, na filosofia. É incrível. Matemática, português. Então, tudo tem relação com a literatura. É, mas eu errei ali. Eu falei que o conhecimento de verdade não está na internet. Na verdade, está porque a gente está na internet. Deu um tiro no pé. Caiu na cabeça. Retiro o que eu disse. Mas vamos lá para os nossos apoiadores, que são eles. Anderson Luiz Fernandes. Bibi Anadana. Bruno Guedes, com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lube. Denis Roberto da Silva Petuco. Aqui tinha a Daniela Veríssima também. Ah, vamos inserir ela. Daí depois o Denis. Você quer inserir ela? Não, já falamos dela umas sete vezes. Então vai, então vai. Continua aí. Kenia Garcia Bento Torquato. Letícia Lemos Grit. Lilian Rinert. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Rico da Luz. Silvia Schmidt. E Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até agora. siga-nos no Instagram, arroba Leitura de Ouvido, que lá você vai acompanhar quando sai todos os episódios. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitos por mim, Lucas Piasesc. Essa é uma produção da Roca Studios. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga-nos também no Instagram, arroba Leitura de Ouvido. Você pode também assistir a todos os episódios do Leitura de Ouvido em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Leitura de Ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido, arroba gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Ouvido é o Leitura de Ouvido. Ouvido é o Leitura de Ouvido. Ouvido é o Leitura de Ouvido. Ouvido é o Leitura de Ouvido.